Música Tomas Bastos no escanteio, autorizado pela arbitragem, levantou direto! Gol! Sai no detalhe pra você o levantamento, é gol olímpico! É gol olímpico! Música Acabou da marcação, veio por dentro, arriscou o chute, bateu na marcação, Tomas Bastos, limpou pro Mandai, cabe o chute, não, ele preferiu a cruzada! Sobrou Tomas Bastos! Gol! Tomas Bastos! Sem chances de ação para o Juan Carneiro! Tem Caxias, Eliezer, Tomas Bastos, tá aí o Vitor Feijão, já tenta o espaço com desvio, olha a bola na trave, a sombra de cabeça! Caxias! Gol! João Balançou a trave no rebote, Tomas Bastos! Vai pra cobrança o Tomas Bastos! Bola na grande área, desviou na primeira trave, Caíque soltou, e o gol! Bola errada, vem com Tomas Bastos, é o Caxias no ataque, bola enfiada, grande jogada pro Feijão, pra fazer isso aí... Atenção Brasil, lá vai o Tomas Bastos, pé esquerdo, uma bomba, Caíque! Tomas Bastos, de longe, os palmas! Tomas Bastos bate na bola, lá vem ele! Jogou no meio, a chance do gol, o ramp! Tomas Bastos, espaço na frente da grande área, buscou a combinação, voltou pra ele, bateu, espalma, Fábio! Briga no meio, Tomas Bastos, levou vantagem, levou bonito! Tchau, tchau! Tentou fazer o trabalho do pivô. Conseguiu. Thomas Bastos. Ergueu fechado e espalma o goleiro Gabriel. Thomas Bastos para a cobrança. Autorizado o pé canhoto. Bateu direto. Durante a data FIFA. É isso que eu estou dizendo. E lá vem o time do Caxias. Boa bola aqui na esquerda. Que bolaça. Chegou o pé. Bateu cruzado. Canhotinha na bola do Thomas Bastos com estilo lá para o feijão. Cabe o tiro, mas cabe a jogada para a área. Partiu o Thomas. Perna esquerda. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.